Olá, meninas! Eu sou a Marlene, da Ateliê da Casa, e hoje eu trouxe pra vocês esse bordadinho aqui, pra gente tá aplicando em pano de prato, que fica bem legal. E a gente usa o próprio fio pra fazer o bordado. Então, pra nós começar esse trabalho, o primeiro passo é desfiar. Então, aqui eu já desfiei um pouco pra adiantar o vídeo, e deixei um aqui pra desfiar junto com vocês. Então, é assim, ó. A gente deixa 22 fios e desfia 8 fios. Deixa 22 e desfia 8. Deixa 22 e desfia 8. Assim por diante. Aqui, eu já contei os 22, e nós vamos desfiar 8. Só que você vai ter que desfiar com cuidado, porque não pode arrebentar o fio. Porque nós vamos estar usando o próprio fio da toalha pra fazer o trabalho, tá? Então, nós temos que desfiar com cuidado pra que o fio não arrebente. Eu uso esse abridor de casa. Se você estiver em casa, é uma ótima opção. Também pode ser com uma agulha sem ponta, pra desfiar. Quem não tem esse abridor de casa, pode usar uma agulha. Então, nós vamos desfiar aqui os 8 fios. Com todo cuidado pra que o fio não arrebente. Depois, nós iniciar o nosso trabalho. Eu vou estar fazendo aqui uma amostra pra vocês. Vocês poderão estar fazendo pão de prato. Que fica bem bonito. O tamanho aqui da barra, a altura da barra, vocês também fazem como vocês quiserem. Pode ser mais larga, mais estreita. Aí, fica na vontade de vocês. Mas é um trabalho que não tem custo, quase nenhum. Porque tu só vai utilizar um pano de prato. Porque tu vai cortar com o próprio fio. Então, é bem simples. E aí, fica na vontade de fazer pão de prato. Então, os dois primeiros fios, assim, é mais demoradinho. porque é o começo. Então, demora um pouquinho mais, mas depois fica bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu já desfiei dois fios. Agora, nós vamos desfiar mais seis fios. São oito fios no total. E aí 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 Então, eu já tenho seis, sete fios, falta só mais um. Então, aqui já terminei de desfiar os oito fios. E é sempre nessa sequência. Deixa vinte e dois, desfia oito, deixa vinte e dois, desfia oito, e assim por diante. Agora, nós vamos começar a bordar. Pra bordar, nós vamos dividir esses oito fios em três partes. Deixar três em cada lado, tá? Ó. Três pra cada lado e dois fios no meio. Dá pra, ó, três pra cada lado e dois fios no meio. E agora, nós vamos começar a bordar. Nós vamos usar uma agulha sem ponta, não muito grossa e também não muito fina. Vamos botar os dois fios na agulha e nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos deixar três fios, ó. Deixa três. Pega os próximos três. E passa com a agulha por cima daqueles três que a gente deixou. Deixa três. Pega os próximos três e passa por cima daqueles três que a gente deixou pra trás. Deixa três. Deixa três. Pega os próximos três e passa com a agulha por cima dos três que ficaram. Deixa três. Pega os próximos três e passa com a agulha por cima daqueles três que ficaram. E assim por diante. Pega os próximos três e passa com a agulha por cima daqueles três que ficaram. Vai ficar assim, ó. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, nós vamos começar a bordar com os três fios aqui da ponta. Então, a gente conta um, dois, três. E nessa reta aqui, no meio, aqui a gente pega dois fiozinhos. Aí, a gente conta um, dois, três, quatro, cinco, e pega nesse aqui, ó. Um, dois, três, pega nessa mesma direção aqui. Primeira carreirinha é mais complicada, mas depois já facilita. Um, dois, três, quatro, cinco, e quinto, pega aqui. Um, dois, três, pega na mesma reta aqui, na mesma direção aqui do outro. Pega dois fiozinhos e volto. Agora, vamos pegar a outra ponta. E vamos fazer assim, ó. Nessa mesma reta aqui, a gente pega dois fios. Tem que sempre ser aqui no meio, ó. Aqui no meio, sempre no meio, tá? Agora, já vai ficar mais fácil. Aqui. Aqui. E aqui. Então, fica assim. Fica assim. Agora, vamos pegar essa. Vamos vir aqui, o mesmo ponto fiozinho que foi pego essa aqui, nós vamos pegar aqui, ó. E aqui, ó, a mesma reta, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ficou um fio pra trás, não pode ficar um fio pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí 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 Vem aqui E vem aqui Só não vou puxar muito Pra não ficar Transito E aqui no meio Dois fiozinhos Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então O nosso trabalho Vai ficar assim Então Vou fazer mais uma carreirinha aqui Pra vocês pegarem bem Tá? Mas é bem fácil O mais difícil é só a primeira Depois é só acompanhar Então Se torna bem mais fácil Tá? Tenho certeza Que vocês vão fazer Com facilidade E aí E aí E aí E aí E aí Pega três Deixa os primeiros três Pega os próximos E passa com a agulha por cima E aí Um Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto